Eu sou de, eu sou de me apaixonar de primeira Quando eu me derreti você me pôs no geladeira Poxa, você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado Eu sei que não tá tudo bem, não tem nada Se você tá bem, tem, tem Se você tá mal, não tem ninguém, não tem ninguém Ficar distante de quem ama é bobagem O orgulho não combina com a felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora, sempere seu sono Fica carente com um dono sem dono Te permite você em chocolate Aí se usa água na boca Feche o molho e me toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquentou meu A temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Se você me derreti você me deu um gelo E viva tudo gelado, gelado E nesse dia frio E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado Não me deixa eu me derreti você me derreti você me deu um gelo E fica tudo gelado, gelado E fica tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado Congelou, seu lado, seu lado Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Um.